Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu bone Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de piranha Sou fedeo Desfalse, 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 desfalse Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo um cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu bone Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfaltse, 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 desfaltse Desfaltse, 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 desfaltse Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de piranha Sou fedeo Desfaltse, 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 desfaltse Tchau, tchau, tchau